Não, 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 não O que é isso? Maravilhoso Exalta, querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Pela Cumpleanos Feliz Cumpleanos Feliz Te deseamos Todos Cumpleanos Feliz Meio pentinho amarelinho Cabe Aqui na minha mão Quando quer Comer bichinho Seus pés Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Piu, piu Piu, piu O que é? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau